A introdução alimentar é a fase em que outros alimentos são introduzidos na dieta dos bebês para complementar o alimento materno. É muito importante que esse período seja acompanhado pelo médico pediatra, porém sabemos que muitas dúvidas podem surgir no decorrer do processo. Pensando nisso, a gente recebe hoje aqui a nutricionista Kelly Cruz para mostrar o que é possível descomplicar aí sobre a introdução alimentar, que também é importantíssimo aí nessa fase da criança, não só da criança, né Kelly, mas também da mãe. Porque mães de primeira viagem, assim como eu fui com o Rafael José, a gente começa a cometer, não erros, mas certas coisas que a gente, por desconhecimento, acaba fazendo. Como oferecer uma uvinha, como a gente tem aqui, e frutas que às vezes no início não é adequada para a nossa criança. Bom dia Kelly, um prazer receber você hoje aqui no nosso programa. Kelly é nutricionista, especialista em introdução alimentar para crianças, trabalha isso nas redes sociais também, Então vamos até compartilhar aí no nosso telinha o Instagram da Kelly, para você, mamãe, ou conhece alguma mamãe que esteja passando por essa fase. Gente, eu sei que é complicada, né? Tem mamães aí que sofrem bastante, mas vocês já podem aí procurar a doutora Kelly, compartilhando aí. Está aí, ó, arroba nutriinfantil, underline Kelly, para você esclarecer suas dúvidas e ter uma pessoa para te dar um apoio. Bom, Kelly, bem-vinda. Obrigada. Essa fase de introdução alimentar na criança é importante e realmente precisa de um acompanhamento. Bom dia a todos, bom dia, Stephanie, agradecendo aqui pela oportunidade de levar mais informações a outras mães e papais. Essa fase da introdução alimentar é uma fase muito importante para ser acompanhada, porque a gente tem muitos mitos sobre a introdução alimentar. Acabamos mães de primeira viagem ou até mães que já tiveram bebês há muito tempo e vão começar novamente. Muitas opiniões, muitos pitacos em relação ao que ofertar, como ofertar, o que ofertar no período de seis meses a um ano. Então, é muito importante o acompanhamento da nutricionista com informações relevantes, informações atualizadas sobre esse processo. Até ter mais segurança, né, Kelly? A mãe ter mais segurança e aí torna mais leve esse momento, que pode ser um momento, assim, bem complicado. Antes da gente continuar com a nossa conversa, a gente prepara um VT para compartilhar com você aí de casa também e já aguardando a sua pergunta. Vamos ver. A introdução alimentar é um passo importante no desenvolvimento de um bebê, pois marca a transição da alimentação exclusivamente baseada em leite materno ou fórmula para a inclusão de alimentos sólidos e variados na dieta do bebê. Visando orientar os pais, a Organização Mundial de Saúde divulgou um novo guia alimentar infantil para as crianças de seis meses a dois anos de vida, trazendo recomendações atualizadas sobre a introdução alimentar, o uso de fórmulas e as consequências que a alimentação pode proporcionar ao desenvolvimento infantil. A publicação orienta quanto à introdução alimentar precoce, antes dos seis meses, e recomenda que o uso das fórmulas deve ocorrer até os doze primeiros meses de vida. Nos casos de impossibilidade de aleitamento materno, o guia reforça que o consumo de suco de fruta natural deve ser limitado. Uma das diretrizes no novo guia elaborado pela OMS recomenda que alimentos ricos em açúcar, sal, gorduras, adoçantes e bebidas açucaradas devem ser evitados. Tal direcionamento também é adotado pelo Ministério da Saúde, no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos, que aconselha não adoçar frutas e bebidas com nenhum tipo de açúcar e nem oferecer alimentos ricos em açúcar, como bolos, biscoitos, doces e geleias nos primeiros dois anos de vida da criança. Tá aí, gente, muitos mitos e verdades, muita coisa aí envolvendo isso, viu? Kelly, mas de fato, seis meses de vida começa a introdução alimentar, o que primeiro deve ser feito? Pronto, primeiro a gente tem que esperar o bebê ter os seis meses, completar os seis meses, mais os sinais de prontidão. O que seria os sinais de prontidão? É o bebê conseguir sentar com apoio, com pouco apoio e não ficar caindo para frente nem para o lado, conseguir ficar um pouco, ter o controle da cervical, diminuir a prontidão da língua, saborear o que os adultos estão comendo, isso é um sinal de prontidão. E daí, então, a gente dá início à introdução, ao complemento, às refeições. Lembrando que o leite materno ou a fórmula é o principal alimento até um ano de vida. Sempre com acompanhamento do pediatra e também da nutricionista, né, Kelly? É muito importante ter esses dois acompanhamentos. Deu os seis meses de vida, viu esses sinais de prontidão da nossa criança, aí sim a gente procura o pediatra, ou ele já vem, na verdade, já vem acompanhando, né? Aí sim a gente pode começar a nossa introdução alimentar. Isso, o ideal é que procure o pediatra, você já vem acompanhando todo mês. O nutricionista, a partir dos cinco meses, você já pode começar a procura de um nutricionista, que você se aproxime mais, né? E na semana dos seis meses, o recomendado é você fazer essa consulta pra tirar todas as dúvidas, ter esse acolhimento das mães, pra ter essa aproximação com a família. É verdade, viu, Kelly? Ó, a gente também tem perguntas de telespectadores, a gente preparou as cartelinhas aí. Primeira pergunta, meninos, pode colocar, por favor? Compartilhando, ó, quais os sinais de quem, ó, de um bebê que está pronto pra começar a introdução alimentar? Foi exatamente isso que você pontuou, né, Kelly? Exatamente, são seis meses completos, bebês prematuros, a gente tem que esperar completar os seis meses, seis meses corrigidos, pra gente iniciar. Tá aí, vamos lá, próxima pergunta, vamos tentar responder o máximo de perguntas aqui junto com vocês que estão nos acompanhando, e hoje a gente fala sobre introdução alimentar infantil. Qual é a idade recomendada pra iniciar a introdução alimentar? Bastido seis meses, né? Bastido seis meses. Eu acho que a Kelly já tô doutora aqui. Você passou por isso, né? A mãe tem que estar sempre atualizada nesse tema. Exatamente, mãe, a gente tá sempre aí buscando esse conhecimento. E o Rafael ainda está na introdução, porque ele já está até dois anos na introdução. E já isso que eu ia perguntar pra você, começa com seis e vai até... Vai até os dois anos de idade. Até os dois anos de idade, Kelly. Olha só, gente, não sabia disso, dessa parte eu não sabia, então vai até dois anos de idade. Isso. Olha, é realmente muita coisa que a gente tem que estar sempre trazendo aí pro nosso dia a dia. Próxima pergunta pra gente compartilhar com vocês aí também. Quais são os principais alimentos que devem ser evitados no início da introdução alimentar? Isso é muito importante também. Os principais alimentos que a gente deve evitar na introdução é o açúcar, é o sal, são alimentos industrializados, que não entram nessa fase. Devemos evitar farinhaços, tá? Mas e no contexto geral, todas as frutas, todos os legumes, todas as proteínas são permitidas na introdução alimentar. Indicadas às nossas crianças, né? São indicadas. A gente tem que oferecer, Kelly? A gente diz assim, ah, não vou oferecer essa laranja aqui não, ah, eu não vou oferecer esse brócolis. A gente tem que oferecer? Temos que oferecer. É muito importante dar essa oportunidade ao seu bebê a conhecer diversos sabores, diversas texturas, ele brincar com aquele momento, com aquele alimento, faz parte do processo da introdução alimentar. Faz parte desse processo, né? Olha só, gente, é muito interessante. Eu achava a coisa mais linda no mundo, o Rafael José todo lambuzado, da cabeça aos pés, o cabelo, só picava aquele buraquinho do olho. É muito lindo. A coisa mais linda, a primeira vez que ele comeu, eu me acabei de chorar, porque, meu Deus, era lindo demais. É muita emoção. É emoção, é muita emoção. Você ver seu bebê comendo, mastigando, tendo toda aquela autonomia de pegar, levar pra boca. Tô com dor de dente na boca, mas é a coisa mais gostosa do universo. Vamos lá, próxima pergunta pra gente compartilhar aí. Como preparar alimentos de maneira segura para um bebê? Olha aí, é importante isso também. Essa informação é importantíssima, a gente sempre tem que estar de olho no preparo dos alimentos. O bebê hoje, ele pode comer, só não pode comer o sal, mas você pode preparar as proteínas com temperos secos, temperos verdes, não tem um problema. Agora sim, os cortes tem que ter a tentar, tem que ser o alimento bem macio, sempre estar atento. Os cortes como assim, Kelly? Se o bebê estiver fazendo o método BLW, você tem que demonstrar pra ele o corte seguro, ofertar a forma correta. O que seria o método BLW? BLW. É o método que o bebê tem toda a autonomia de escolha, de como comer, o que ele escolhe pra comer, que ele leva, ele tem aquele momento e aquela conexão com o alimento de levar a boca, de sentir, de provar aquela textura diferente. Então ele tem mais oportunidades com o alimento. Porque antigamente as mães só faziam a sopa, né? Isso, e hoje já não é tão recomendado por os estudos, já mostram que o bebê, com essa alimentação toda pastosa, ela tem um futuro possível ser seletista de alguns alimentos. De alguns alimentos. Porque você não consegue distinguir o que tem naquela sopa. Olha aí. É porque tá tudo misturado, Kelly. Misturado, é verdade. Hoje, ainda a gente, às vezes as mães não se sentem tão seguras ali nos seis meses, pode iniciar ali com um alimento amassadinho, mas que oferte tudo separado. Vou amassar aqui a cenoura, bem cozidinha, bem molinha. Vou dar uma leve amassada ali com o gafo, uma batatinha, mas ofertando tudo separado. Tá vendo aí, minha gente? Eu acho um mágico, na verdade, esse mundo, esse momento. Vamos aí, próxima pergunta pra gente. Quais são os sinais de alergia alimentar em bebês e como diferenciá-los de intolerâncias alimentares? Pronto, os sinais de alergia. Temos alguns alimentos alergênicos nessa fase, que a gente considera de seis a nove meses a janela imunológica do bebê, que a gente oferta os alimentos mais, que tem maior potencial de alergia, que são as castanhas, o amendoim, o trigo, o glúten. Aí você vai ofertando e vai observando. O bebê começou a se coçar, apareceu brotoeja no corpo, ficou todo vermelho, aí você vai ficar atento em relação a isso. A alergia alimentar, ela, do APLV, ela já vem no cocôzinho, né? Já tem um sangramento. Ah, é algo mais sério, né? Mais sério, isso é que vem mais dias, né? Ele vai se aprofundando. Olha só, gente. Então, na verdade, criança, a gente sempre tem que estar atento a tudo. Em tudo que vai ofertar. A gente tem que olhar tudo, saber o que deu, né, Kelly? Tudo ali naquela... Isso, observar qual foi o último alimento que você ofertou. Às vezes até ofertar novamente pra ter a certeza que foi aquele alimento que provocou aquela alergia. E a gente ainda tem que ofertar umas três vezes pra gente saber mesmo que o bebê tem alergia àquele alimento. Então, é muita coisa aí envolvida, né? Ó, a gente tem depoimento de mãe, já já antes da gente responder mais perguntas, pra também trazer pra vocês aí que estão nessa fase, né, de introdução alimentar. Vamos ver a primeira? Solta aí. Olá, meu nome é Tiara, eu sou mãezinha do José Arthur. Então, o nosso bebê hoje tem oito meses de vida e nós passamos os seis primeiros meses na amamentação exclusiva. Pra gente iniciar o processo da introdução alimentar, nós buscamos a ajuda do nutricionista. Pra nos dar esse suporte, tirar dúvidas em relação à maneira como ofertar os alimentos, a forma correta de apresentar os alimentos pro nosso bebê, né? Então, assim, foi de extrema importância a gente contar com esse suporte. Então, a gente considera que essa ajuda é realmente bastante valiosa. Então, o que é que nós temos observado nesses dois meses de introdução alimentar do José? A gente tem percebido bastante autonomia dele em relação aos alimentos, ao manusear os alimentos, ao receber os alimentos, uma boa relação com a comida, né? E a gente tem observado também que é um processo que requer bastante segurança da pessoa que tá ofertando e bastante empatia. Então, é isso. A gente considera, sim, que o acompanhamento com o nutricionista pra introdução alimentar é muito importante. Então, eu quero que vocês conheçam também o nosso bebê, que é o José Arthur. Olha aqui o José Arthur. Então, a gente agradece o suporte da Tia Kelly. Um beijo, Tia Kelly. Um beijo pra todo mundo. Meu Deus, que gostosura! Kelly, já teve pergunta aqui de telespectadora falando, até pegando o gancho dessa nossa querida, ela tá dizendo que amamentou até os seis, sete meses, né? Se pode ainda continuar amamentando mesmo com a introdução alimentar? Pode e deve. Como eu falei anteriormente, o leite materno, essa é uma dúvida muito comum entre as mães. O leite materno não deve ser diminuído, não deve ser cortado pra que o bebê consiga comer. Ele é o principal alimento do bebê até um ano. Tá vendo aí, gente? Então, pode continuar amamentando o seu neném e também começar com a introdução alimentar. Por que não, né? Tem os dois. Os dois são aliados. Os dois são aliados. Bom, aí fica assim, forte, gostoso, igual o José Arthur aí, né? O José Arthur? Isso. Príncipe. Vamos aí pra mais perguntas? Vamos lá compartilhar mais perguntas aí com os nossos telespectadores? Quais são os nutrientes essenciais que um bebê precisa durante a introdução alimentar? Todos aí, né? Todos os nutrientes. É a oportunidade que o bebê tem de conhecer todos os legumes, todas as frutas, todas as verduras, todos são muito essenciais pra o desenvolvimento do nosso bebê. Tá aí, gente. Próxima pergunta. Eu oferecia tudo pro Rafael José. Tudo. Tudo é correto. Era. Como conciliar, olha aí, eu tava falando aqui, a amamentação ou a fórmula com a introdução alimentar de sólidos, de alimentos sólidos? É o que a gente já pontuou aqui, né? Isso. Na questão da fórmula, a gente não diminui o volume. Sempre a oferta antes de levar ele ao cadeirão. Bebê com fome, bebê com sono, não come. Então é muito importante que você mantenha a mesma quantidade, o mesmo volume da fórmula. E as mamadas livre demanda ou de duas em duas horas vai de acordo com a rotina da mãe e do bebê. E do bebê, né? Que cada uma tem a sua, né? Cada uma tem a sua rotina, não tem. E querer fazer igual, né? Não tem. Cada bebê é único. Isso é verdade, viu, gente? Lá em casa, o meu, graças a Deus, não tive nenhum problema em relação a alérgenos, como você tava falando, né? Eu sempre tive muito medo, mas ainda bem, ele não teve problema de alergia com nenhum alimento. E isso é importante demais. A gente fica, assim, com o coração mais tranquilo. Vamos lá pra próxima pergunta que a gente tem aí. Quais são os alimentos recomendados para iniciar a introdução alimentar e que ordem deve ser introduzidos? Na introdução alimentar, hoje a gente não tem, assim, o principal alimento. Hoje é importante você, desde o início, ofertar a todos. Claro que a gente classifica alguns alimentos mais duros, que no início dos seis meses o bebê ainda não vai conseguir comer. A gente muda a oferta de preparo daquele alimento para ser ofertado. Mas do início ao fim, todos os alimentos são muito importantes e podem ser ofertado. Você fala como uma maçã, né? Não tem como ele morder uma maçã porque não tem uns dentinhos. Morder a maçã, então a gente oferta ela cozida, raspadinha. A uva, a gente deixa já para os sete, oito meses. Mas a mãe, ah, eu gosto muito de uva, quero ofertar para o meu filho. Não tem nenhum problema, a gente faz os cortezinhos seguros, em três, dá uma leve amassadinha. O que serão esses cortes seguros, Kelly? São os cortes BLW, que são ofertados ao bebê. Vamos mostrar aí um? Pode mostrar, afasta aqui. Pegando uma uvinha, a gente tem a uvinha aqui. Vamos pegar aqui a uva para vocês. Tá aí, nunca ofertar a uva inteira assim, né, Kelly? Inteira para o bebê, nunca ofertar. Você vai pegar, vai cortar ela ao meio e vai cortar novamente. Pode cortar, olha aí, ó. Corta ao meio. Ah, porque é um tamanho que não engasga. Que não engasga, que passa na gargantinha do bebê. Corta, tira a casca, Kelly, ou não precisa? Não precisa, porque você vai higienizar bem antes de ofertar. Assim seria. Aí o bebê de seis meses, como é muito pequeno, é um dos alimentos que a gente não inclui nos seis meses, mas que não impede dele comer também, que você pode pegar o garfo e dar uma leve amassadinha. Aham. Né? Para facilitar ainda mais. Para facilitar e ofertar na colherzinha. Olha aí, gente, ó. Para ele. Ah, olha aí. Aí ele consegue... Olha os cortezinhos aí, hein. Comer a uva com segurança e vai sentir o sabor correto, né? E isso funciona para todas as frutas que a gente quiser ofertar, todo o alimento que a gente quiser ofertar para o nosso bebê. Não só fruta, mas todos os alimentos, né, Kelly? Todos os alimentos. A batata, a cenoura. Sempre tem que estar a cenoura e a beterraba, que é um alimento que eles são mais duros, são mais resistentes para ser cozido. Então você tem que se atentar bastante a isso. Sempre estar pegando mesmo e apertando, conferindo se está bem molinho, se está adequado para o seu bebê comer. Tá aí, gente. Ah, acho maravilhoso. Solta aí mais uma pergunta para a gente compartilhar, tá certo? Quais são os desafios comuns enfrentados pelos pais durante a introdução alimentar e como lidar com eles? Acho que o medo é um dos maiores, né, Kelly? O medo é um dos maiores. A insegurança, o medo do engasgo... O medo do engasgo. E o que eu recomendo é ter um acompanhamento com a nutricionista, que ela vai estar ali lado a lado de você, vai segurar na sua mão, lhe orientando de todas as formas, né? E muita calma, muita paciência, muito estudo. É muito importante as mamães estarem atenadas sobre a introdução, sobre a fase que o seu bebê está. É, para poder até questionar, né? Então, tá aí, gente. Mesmo você tendo um acompanhamento da nutricionista, é importante também você saber do que está acontecendo. Vamos lá, próxima pergunta. Meninas, a gente tem outro vídeo aí de mamãe? Tem? Tem. Então, vamos colocar o vídeo da mamãe, mas vamos... Que se tiver aí, o outro vídeo da mamãe, vamos ver? Eu só tenho o nome, José. É, José, eu tenho. E você tem quantos meses, Kelly? Seis. Seis meses? Seis meses. Está bem no início. Está bem no início. Aquele outro tem oito, está fazendo nove, já vai para outra fase. E comendo, minha gente? Abrindo a boquinha, a mãe esperando para ofertar da forma correta. Tem que esperar, Kelly, essa... Tem, ele abriu e decidiu. Foi um desafio para mim, como mãe, e o medo do engasgo. Até conhecer a Kelly, que me atendeu todos os requisitos que eu queria. Foi na minha casa, ensinou como eu congelar as comidas, porque no dia a dia, na vida agitada do trabalho, e cuidar do bebê é muito difícil. E ela, além de me dizer como e os métodos que eu poderia usar, e vendo o bebê, e dizendo, indicando qual o método que seria mais próprio para ele, eu me senti mais segura. E assim, ela me ensinou em casa, na cozinha, como eu congelar a comida, e estou seguindo as regras dela. E estou muito satisfeita. Muito satisfeita. Ela é um excelente profissional, e fora tudo, ela vai acompanhando o dia a dia do bebê, como ele está se alimentando semanalmente, para poder saber se ele pode incluir mais alimentações para o bebê, nessa fase de seis meses de introdução alimentar. Kelly, ela trouxe um questionamento muito importante para a gente trazer aqui. Pode congelar a comida de criança? Pode, deve. Né? Para facilitar, gente, porque a gente vive uma vida, é muito frenético, né? Nossa, eu sou mãe, meu bebê tem um ano, nossa vida é bem corrida, é bem puxada, você com o bebê. Então, para você conseguir ofertar diversas oportunidades para o bebê, poder provar, é importante congelar, é importante congelar as proteínas, alguns legumes. Não perde a sua propriedade, Kelly? Não perde. Você congelando da forma correta, não perde. Então, tem a forma correta também para congelar os alimentos para a gente ofertar às nossas crianças. Tem, sim. Bom, tá aí. Tem mais perguntas também para a gente compartilhar com você? Se tiver, vamos lá. Olha aí. Como saber se o bebê está recebendo a nutrição suficiente durante a transição para alimentos sólidos? Na verdade, ele não vai ficar só com o alimento sólido, né, Kelly? Ele sempre vai ter... Só após um ano que, sim, a gente começa a observar a quantidade, que é para já a alimentação dele já estar mais consolidada, mas de seis a um ano é a fase que o bebê tem para aprender a comer, para brincar, para aproveitar esse momento. Então, a gente não tem que se apegar à quantidade, sim, aos sinais que ele está demonstrando, se ele já está tendo toda aquela autonomia de conseguir levar o alimento, se o alimento cair, se você observa que o bebezinho já está fazendo a mastigação, se ele já está diminuindo os gags, que é o engasgo. Então, tudo isso é muito mais importante do que o fato dele comer quantidade. Entendi. É saber que ele está tendo a oportunidade e a evolução, né? Olha aí, gente. É muito bom a gente pontuar isso também. E esses gags, Kelly? O gag é um mecanismo de defesa. A primeira vez que o Rafael teve, eu fiquei assustadíssima. Mas aí eu lembrei que ele mesmo, sozinho, consegue... Isso, é muito importante você permitir que ele faça isso, porque é um mecanismo de defesa do corpo do bebê, que está preparando ele, alertando que ele engoliu o alimento, que o alimento ele mesmo coloca para fora. Então, mamães, fiquem tranquilas quando isso acontecer, fica observando, nada de assustar o bebê. Eita, eu vou enfiar o dedo na garganta, vamos bater nas costas, porque aí sim pode acontecer o engasgo, porque ele vai se assustar com o momento. Tá aí. Bom, tem mais perguntas? Vamos lá, se tiver... Qual é o papel dos pais na criação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância? Importantíssimo, né, gente? O papel dos pais são os principais de ofertar, de oportunizar, de estar ali presente, de fazer refeições à mesa com o bebê, de demonstrar como o bebê tem que comer, como tem que mastigar, ofertar variedade de alimentos, mostrar aquele hábito saudável, porque o bebê, eles são muito inteligentes. A gente acha que eles não entendem, mas eles entendem tudo. Se eles estão comendo uma coisa e a gente está comendo outra, eles observam, eles vão tendo toda essa percepção ao longo dos meses. E Kelly, a partir dos dois anos, no caso lá de casa de Rafael José, que acabou de fazer dois anos, a gente ainda tem que ter um acompanhamento ou já está um pouco mais livre? A gente tem que ter um acompanhamento, porque tem que continuar a mesma... hábitos, né, de ofertas de legumes, de verduras, a gente tem que continuar ofertando aquela variedade, pra ele não ficar afunilando o que ele vai querer comer, se vai querer comer uma coisa, ou somente duas, três frutas, só um tipo de carne, ou só um tipo de preparação, por mais que tenha essa recurso, é bom ficar sempre dando a oportunidade de ofertar diversas preparações. Tá aí, vamos lá. Vou começar a cobrar mais do nosso Rafael José, viu? Kelly, muito obrigada. E há uma pergunta aqui, que agora eu vou falar da água mineral da mina. Quando ofertar água pra nossa criança? O bebê, ele só está preparado pra iniciar a tomar água com seis meses. Seis meses, né? Isso, antes o bebê não tem, os rins deles não estão preparados pra processar essas quantidades de água. Só se tomar fórmula, né? Somente a água da fórmula, porque já é a quantidade correta. Mas se for só o leite materno, é só o leite materno. Só o leite materno. Isso aí eu lembro. Eu sei. Só se tomar fórmula e oferece água. Senão, é só o leite materno. Rafael José lá em casa mamou pouco. Mas mamou. Mamou o que ele quis, né? Exatamente. Então, também deixei ele livre nessa questão. Kelly, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Trouxemos um tema super importante aí e ajudando as nossas telespectadores. E antes de encerrar, eu quero mandar um beijo. Mais uma vez, gente. O pessoal está perguntando no Instagram da Kelly. Coloque aí o Instagram dela aí pro pessoal de casa já seguir, compartilhar com mamães aí que estejam também passando por essa fase de introdução alimentar dos seus filhos e dos seus sobrinhos, né? Que já indica. É importantíssimo a gente ter esse acompanhamento. A gente tem poucas pessoas que têm o conhecimento necessário pra poder estar junto dos seus crianças, dos seus filhos. E a gente tendo profissionais que podem nos ajudar, a gente leva essa maternidade um pouco mais leve, viu? É importante a gente estar pontuando isso. Tá aí, arroba, NutriInfantil, underline Kelly. Tá? Pra você seguir e compartilhar também com quem você gosta. Agora, eu quero compartilhar aqui, mandar beijo pro pessoal que está acompanhando a gente lá na Lagoa do Cruz, que é no interior de Miguel Alves. Está acompanhando, está todo mundo ligadinho na gente. Lagoa do Cruz, Gene Papeiro, Vaca Morta, Pedra, Pedra, Pedra de Cal, lá na Sobra, Tio Pedro, Ticurica, Pituca, todo mundo aí de Miguel Alves, claro que está acompanhando o nosso programa hoje. Um beijo, mãezinha, Zé Pituca, Toninha, Tio Duduca, menina é muita gente. Quem mais? Abel, menina é gente demais, está todo mundo acompanhando a gente. Lá no Arial também, é gente muita, muito. É gente muito. beijo para você. Ah, e falando em beijo também, tem mais beijo aqui que eu quero mandar. Ontem eu estava em um lugar com o Rafael José, o seu Francisco, disse que acompanha o nosso programa todos os dias. Seu Francisco, um beijo, obrigado pela sua audiência, tá? Obrigada pelo carinho, ele mora aqui, lá no bairro São João, e a Danúbia também, que me parou ontem, disse, Stefano, eu assisto o programa todos os dias. Para mim é um grande presente, poder estar entrando na casa de vocês, levando informação, receitas deliciosas, né? E vocês também fazendo o programa junto comigo. Tá? Kelly, isso foi uma sugestão dos nossos telespectadores, obrigado por você ter aceito o nosso convite via, que é o nosso programa, a gente está sempre de portas abertas para te receber. Obrigada, obrigada pela oportunidade, novamente, por levar mais informações para mãezinhas, papais, e qualquer dúvida, vocês podem mandar no meu Instagram, que a gente responde. Tá aí, gente, tá aí o Instagram da Kelly.